Eu quero tchau, 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 tchau Cheguei na balada, toitinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Neymar me chamou, diz que faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou Nortecha, mina, país no final vai pegar Não faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar Com a nova suceder, eu quero ti, eu quero ti Eu quero ti, eu quero ti Eu quero ti É isso aí, as mãozinhas pra cima, assim ó, tu levou a camiseta, contando pra ser energia pelo Grupo Nova Suigueira, é isso aí. Eu vou voar, ver que poder é o senhor, ó. A senhora gostosinha assim, ó. Todo mundo que você vê lá, ó, que você fala a correografia e for imitê-los brasileiros que são justo lá, ó. Os filhos lá, os três joelhos lá. Todo mundo que são assim, todos os filhos joelhos, vêm justo lá. Vocês são trolhos, ó. E podem ser assim, ó. Vá lá. Vem. Eu precisava mostrar a correografia e todo mundo quer. Pode ir? Aêpa! Aêpa! Aêpa!